LB Ah, bichas, nigga, tu não sabes quem eu sou Ah, ponha tapete vermelho que o herman vai entrar Diz e ser, diz e ser, diz e ser o greatest Greatest Eu dos tu gigantes que eu combi da vida Menos juro que um rapper como Elton nunca viste Este é real rap, este é o mozambique Puto terrorista que só lança dinamite Bombas, trago os laces, o fazer rap é compromisso Enfrento ao espelho, me cubiço, miro o topo, o meu piso Até peças sem enfrentar, mas ficaste indecis A herman isto, a herman na esquina Disse é uma estrela, eu ofusco o teu brilho E agora me encontras, diz tu, estou a gravar Já te vi o nitro man, não vou parar E com o propano botano Tamos é carcassi Escrevi o beat, meu puto, não brinca com uma caneta vermelha Uh, paqueiro topita Tamo a trair, deixamo de a vavata vermelha Uh, tamo já frente de nenhum serrepar Com uma gravata vermelha Uh, no balco eu pulo no trap Barulho do tipo abelha Uh, to a gravar com um gajo da manhã Que só dizia puta entrega Uh, para a ex eu nunca te volto Porque agora é brega Uh, olha o dress Yeah, yeah Criando dread Yeah, yeah Tô numa jet Yeah, yeah Mamando brand Yeah, yeah Não sou tão louco assim Uh, para gravar de borla Uh, sei até lá na school Uh, não gostava de borla Uh, papai noel não vive em moza Nunca levei na escola Uh, 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 uh To se precisa de mola Ok, slay, slay, slay Deposita na minha conta Featuring, you gotta pay Traga lao space cake Like my fucking birthday Sessi bitty, não te xera É porque o payday Yeah, fucking Taylor is a fucking entertainer Kill those rappers, put their bodies in containers All these haters gonna mess it with their play Don't need to mention that I'm trying to get their paper blessings Some blessings resulting from these payas I just keep bawling like Indiana Pacers Some of the stress in the test in my patience No drip, but dark in the mic is my patience Nigga Tama da gash Tama da gash Tama da gash Gash Tama da gash Tama da gash Tama da gash Gash Tama pedi socorro Yeah Tama pedi socorro Uh Tama pedi socorro Tama pedi socorro Uh 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 Shish Shish Tama da gash Tama dcm Tama dcm Tama dcm Tama dcm